Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Ah, é a minha estreia, não tem como não tá animado, né Radão? Tô felizão vendo agora as quedas dos times, ver se tem alguma coisa de diferente. Sim. Esse auxilia também não tem. Ó, oi! 302! Hum, meu Deus, que balaço! Chegou o gelo muito rápido ainda, level up na câmera dele. O bonde vai fazendo a rotação do avanço. Gelos sendo avançados, pega de olho. Tá de acerereu, level up. Vitinho chega um pouco pela negativa para dar combate. R7! Aí, enxaqueca doeu. One-Nine tá no chão, o level também caiu. Tá tudo na mão do R7, trabalha pra granada, vamos vendo. Olha como vem a coisa sólida. Muito forte, muito sólida! Excelente, agora R7 na troca, chama na balota. Não teve como. E olha a fura descendo. Granadinha, pode pegar a fura B e chegou. Bolota no crono, conseguiu beitar a primeira. Fura agora que trabalha a segunda granada por ali, autoboot. Olha como vem o bolinho. Avança gelo, autoboot, dando uma situação muito complicada. Debo, veja que na equipe da Israel chegou. Vantagem no médico é na fura B e 7 trouxe de volta. É 3-3. Fica de olho no Biel. A ump vai cantar dentro de instantes, entrar na balota, perdeu o posicionamento do VM. Por aqui tem um jogador no chão e um bolinho na capa. Olha aqui o pro bolinho cantando. Câmera do Biel, fica de olho ainda. Olha como vem. Muito machucado, autoboot. Chama na ump. Ela é confiável e encontra o bom. O crono, meu Deus. Segurou a onda. Lança. Olha o lança. Bate por ali. Não teve jeito o bolinho. Continua a perseguição. Perseguição na brincadeira do Pega o Pampo. Oh, 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 real. Manda real pro lado, Jogê. Ih, tu que comentou, né? Sobre a fúria no início da transmissão. Jogou muito bem e a trocação não para agora. Vamos vendo. Nitrox contra Vivo Cage nesse momento. Oi, joelho. Que balaço que teve por ali. Dead God. MP5X tá na mão. Dói muito, é muito rápido. Dá pra vir pra troca novamente. Dead God. Nando também garante na sua. Próprio Nando que foi derrubado pelo Red. Nitrox ainda tá viva. Tá na luta. Modéstia, muito machucado. Tem que parar pra rodar aquele kit. De olho, Dead God. Fez a primeira nade por cima. Pode pegar o Red. Movimentou. Nitrox caindo na décima colocação. Quatro abates para Vivo Cage, Joker. E agora? E também da coisa sólida. Movimentação da VK interessante. Da meta interessante. Cauê. Segura. Fura. God. Toma aquele balaço no peito. Derrubado, eliminado. Cauê. O porteiraço do Enem. Dois abates. Vem, Wian. Domina o posicionamento da ponte. Tem pixel dos jogadores da tropa. Começa a pressão. Moreira tá minhado. Espiu um pouco mais atrás também de SVD. Cauê acabou caindo pro gás. Fica de olho na câmera da tropa. Metade. O jogador da meta que estava no gás foi eliminado nesse momento. Tropa que tá bem posicionada. E olha aí o TK do Cauê. Só fazendo a cobrança. Vai segurar a metagame. Tropa não vai deixar a metagame sair dali. Giga. Vai chamando. Chama. E entra derrubado aí. E tá rolando outra trocação. Laude e Corinthians dentro da safe. Batendo por ali. Tá muita pressão. Agora todas as responsabilidades estão na mão do Drax. Para. Equipe da metagame. Ludo. Muitos times aí. Faltando jogadores. Laude com quatro. Chega muito forte nesse final. E olha. Parar. Teve que frear. TSM segurando o Corinthians que também tá tomando bala da Laude. Olha a Moreira engatinhando. Spill também tá um pouco machucado com o cover do gás. Essa guarita se vier um lança. Ou uma granadinha. Big beijo. Prozin. Prozin que eu escalei. Inclusive no meu squad. Bom preço. Tá jogando muito bem Prozin. Tá jogando bem mesmo. Olha a Laude levando o Corinthians e a TSM levando a tropa. E excelentes eliminações. Tropa caindo na quarta colocação. Fica de olho com o top 3 agora. Quase 17 minutos de queda. Vini. Rush. Câmera dele. B4 preso na guarita. O gás vai pressionar. Laude e TSM muito bem posicionadas para a próxima safe. A última safe na realidade. Vai encontrar agora. Olha o Noda vem puxando o bonde. Vem na linha de frente. Levanta o gelinho. Tem uma pseudo negativa ali. A Laude pra trabalhar. Quatro abates. Chuva de granada no Cauã. Mais uma trabalhada por cima. Olha o Will. Oh Will. Dessa vez a P40 levou a melhor na VEC. Noda trouxe de volta. Levou a melhor pra cima do Vitinho. O Will ainda tá engateado. Boa. As bons abates da equipe da Laude. Top 3 ainda. B4. Tem mais recursos. O lança do Napon pode ser crucial pra isso. Radão. O lança bem encaixado. Ele quebra as pernas da... Não mais. Com certeza. Mas o que o Noda e o Cauã fizeram ali... Lindo. Salvaram o Will. Trouxeram de volta a luta. Impressionante jogadaça. B4. Ele que tá um pouco mais abaixo. Top 3 ainda. Muito tático. Muito segurado. Olha o Lobato como vem. Bota a C&R pra cantar. Cronos. Leva a melhor pra cima do Iago também. Ele que tá no chão. Laude se reergue como uma Fênix. Olha a Cauã por cima. Tem toda a vantagem da positiva por ali. É, exato. Broco. Oh, balão. Laude vem muito bem. Já tem nove abates. Se posiciona pra garantir o Buia. Cauã não quer saber, amigo. A confiança de um leão. Avassaladora, Laude. Buia! Olha como vem. Eu também tenho, papai. Já está sendo expostas para o Joker e para... Eu queria que, se pudesse, o nosso querido Chicão Outrepe colocasse depois o mapa rapidinho na tela, a tela dividida, porque se rolou aquele respeito inicial, agora, meu amigo... Acabou. Acabou total. Capasso do Romeu. Um nove de treino. Oh, chinês! Aquela Pokébola açucarada. Alguém anotou a placa? Eu só li NT10. O resto da placa eu não vi. Tem um rapaz ali que ele está só... Mó paz. Agora eu já dou. Mó paz. Granadinha por cima. Napon? Já foi. Pegou dois, já. Meu Deus do céu. E agora também já caiu pro olho. Olha, Napon. Granadinha maravilhosa como foi. O Leozinho trouxe por dentro. TSM mandando a meta para o lobby. Na décima primeira colocação. Leozinho. Excepcional, Leozinho. Pra mim foi meme. De olho o Killed. Nossa! Foi o Killed. O Killed! Ai, o Lança, neném! As melhores jogadas que ninguém viu. Vai ter, com certeza. Olha o Will. Ainda por dentro. Chama no gelinho. Segurou. Garantina mais uma eliminação para o Will. Leozinho. Ele que foi eliminado pelo próprio Will. Kauan. Granadaça em cima do Zenac. Laude, continua rebolando pelo meio. Só o Auzado tá vivo. É um clutch dificílimo para o menino Auzado. Kauan. Adão, Vitinho XP também chegou de lança ali. Já fez um estrago enquanto o Romeu pegou o Lobato. E agora pega o Juan. Oh! Oh, Romeu! Auzado. Folha comemora muito que escalou o Romeu. Eu também escalei. Corinthians caindo na oitava colocação. Laude se movimenta. Tem o último dos moicanos que ainda é o Auzado. Vivo Kid caindo na sétima colocação. TSM indo no mesmo pique. Seguindo na sexta. Crono. Não é o tanto. Rasga esse gelo. A velocidade que a VEC rasga o gelo é desumana. O Romeu deve estar desesperado ali. Não foi o Romeu nem o Rousseau. Foi um acerto na realidade. Não teve o que fazer ali. Ficou preso o Romeu. VEC caiu. E dá uma olhada. A tropa tem que marcar agora. Agora dificulta. Tem que marcar a Laude, mas tem que marcar do outro lado também a TCS. Top 3 para todos vocês. Agora como vem a Laude. Correndo. Será que é dobradinha? Calma que granadaço. Espio. Will na troca dos double backs dos ruchadores. Levou melhor o Espio. Tropa com seis abates ainda. Três jogadores. Fica de olho no Espio. Duelo iminente. Olha como vem. Tropa pode garantir o Buia levando a vontade para cima da Laude. Fica de olho agora. 3x3. Calma. Granado. Mais uma vez o Espio fazendo o highlight. Olha a tropa. Avançando a passos largos. Câmera do Moreira. Rebola por ali agora o último dos moicanos. Laude continua viva na luta. Olha como vem o Noda. Está segurando na foto. Que lata! Buia! Comemora, Cauã! Começamos em Bermuda. Mais uma vez Corinthians tranquilamente em Sentosa. Vai conseguir fazer. De olho ainda. Vai para o outro lado da guarda. A Laude que também já deu aquela segurada. A Cronos pega a negativa. Cronos que pode acabar se surpreendendo agora. Sim. Especialmente o Giga, né? Não, mas já foi explotado. Um já explotou. O Giga sabe. Tomou um contrafeitiço. Chegou. Vai ter farpa? Não. Não teve. Só se movimentou. Mas, meu Deus do céu. Esse é aquele capa ardido, Joker, sabe? É, aquele capa que tu não está esperando. Tu toma e já fica chateado no mesmo momento. Eu acho que nem o Giga estava esperando. Não dá nem tempo de ficar bravo. Não dá nem tempo. Isso só fica triste. Olha, o Cauã devolveu, hein? Olha, Cauã trouxe de volta. Laude indo para cima no 2x3. Agora porque o Giga está no chão. Menos da metade ali. Olha o Espio. Levantou mais um gelinho. Pegou para a lateral. Cauã se movimenta para dentro da garagem novamente. A Laude tentou dar aqui. Ele avança, mas não. Tentou se manter. E o time da tropa pode acabar se encontrando no meio do caminho. Está dando ruim para o Cauã. Já deu. E quem pode pagar por essa agressividade é a equipe da tropa. Feijoada. Quero. Nossa. Nossa. Balasso do ousado em cima do VM. Fica de olho o Zenac. Balbal está na mão. Tem jogador na pedra da Real. Fez a Nid para lá. Olha a Bops de novo. Vai fazer o avanço. Sabe que o jogador está machucado. Mais uma boa bala de Leozin. Olha. O ousado é o nome dele. Que tapa na palhaça, bebê. Complicado para descer. E agora a saída já começou. Radão. Boa sorte. Tira o porra de bomba. Vamos ver no rush. Broco garantindo a boa. Oi, Fúria. Volta para o lobby na décima colocação. Tati parafal. Uma das minhas armas favoritas junto com a grosa. Em cima da faca ali ainda tem uma beiradinha para eles. Eles vão conseguir ganhar tempo. E o gás vai bater agora. Vai ser complicado. De olho. Olha agora. Rush level. A TSM fazendo um trabalho excelente. O Análise está derrubado. Precisa ser levantado. Level. Para para rodar o kit. Chegou no ruchado. É o Level. Indo para cima dos adversários com muita confiança. O time da B4 jogando demais. Oi. 308 no abençoado. E vá com Deus. Disse ali o Qualy. Ian também é se entregar para o gás. Vai tentar rodar o kit ali por pena. E o Ian agora foi também. É. Rodou o kit por pena. Só para desencargo de consciência. Troca de tiro novamente por aqui. Olha o bonde contra a B4. Rápido. Letal por ali. Lobato. Garantindo mais uma boa. Giga também. Balaço. É a tropa contra Nitrox. Em um outro lugar. Temos uma tropa no gás ainda. Lobato. Pulou. Bondi caindo na sexta colocação. Três abates para Menino Lobato. Olha como veio a usado. Tenta subir por ali o dolorido. J. Gapalho em cima do Lobato. Acabou de ser derrubado. E eliminado também na sequência. Zenac. Atira. Pressiona. Levanta um gelinho também. Bobbs que está trabalhando no limite do gelo. Acabou ficando travado. Mesmo assim levou a melhor. Tropa caindo na quinta colocação. Fica de olho. B4 na quarta. É o top três. E é aquele momento do respiro, Joke. É isso, Radão. A gente viu que... Está lá para cima dele, chinês. Temperou a criminosa. Será que vai bater bem? Levantou o gelinho muito rápido. Ousado. Porteiraço do Enem. Ousado. Mais um gelinho sendo levantado. Acabou o gelo do Ousado. Vai ter que se movimentar com o que tem ali. Entra no gás agora. Vem Zenac. Cinco abates na mão do Corinthians. Romeu levou o melhor para cima do pão. Tomando pelas costas. Zenac o gelo está caindo. Olha o próprio Ousado. Que balão, Ousado. Ousado. Foi o que eu chamei a fera. Chinês derrubado. E eliminado. Quatro abates para o Ousado. Encaminhando para ser o MVP da queda. E digo mais, Radão. Então, se o Corinthians conseguir grudar nessa parede do lado de fora, eles têm o boiá praticamente garantido para eles. Ó, brincadeira ali. Vamos ver. Peque. Chamou. Tentou na foice. O JH. Acabou não sendo eficaz assim. O Ousado. Inteligentíssima jogada dele. Leozinho. Continua rebolando para ele com a Double Back. Troca de tiro na insanidade total. Vem Corinthians contra a Coda Solid. Ousado muito machucado. Quale, Leozinho. Pelas jogadas ainda vem boa. O Timão Boiá. Times já indo para os seus lugares de lute. E por enquanto não estou vendo nada demais, Radão. Mais uma vez os times tranquilos, bem separados. Fazendo esse início de game. Acaba empurrando, né? Empurra o Tim Coda Solid. E agora marca a Metrox vindo na sua direção. Muito bem posicionado. Encontrou por ali mais uma boa pressão do Zenac. Aquele que está com uma Barret apenas na composição. Demora um pouco mais. Solta o drone em cima da Retrox, hein? Fica de olho, Romeu. Avançado. M60. Já tomou muito dano, Romeu. O JH vai ter que chegar. Olha como vem de novo o JH. Segurou a bolota. Bops que fez a Neide. Vai quicar por ali, Bops. Linda granada. E fez mais duas. Só para garantir. Só para realçar. Agora a Bops garantiu a eliminação em cima do JH. Olha o ousado. MP5 ainda na mão dele. Boa. A bala acabou derrubando o adversário. Laude chegando. Derrubado, eliminado. O Corinthians vai avançando a passos largos. Assim como a Laude. Não quer saber de brincadeira. Vai chegar para pontuar. Nitrox caindo na décima segunda colocação. Olha o que faz a Laude. Veio correndo o trem bala da insanidade. Já pegou dois, Kawan. É o abençoado, lança do Kawan, Oda. Protagonizou. Linda jogada de foice. Já tem três eliminações da equipe da Laude. Só o ousado está em pé. Encontrou ele por ali, pelas costinhas. Levanta mais um gelo, ousado. Muita bala para cima dele. Está todo mundo rasgando. O ousado vai levantando o gelo. Está brincando de subir zero. Rotacionou. Será que ele pega mais uma na troca de tiro? Franca! Will freia o ousado e fala... De olho. Killed vai tentar ruxar agora a Vitinho. M14. Aquela bonita. Aquela que machuca. Abre o pixel pela lateral. Moreira está no aberto. 260 no criminoso. Olha a Vitinho. MP5X na mão. Killed pela lateral. Tropa caindo na décima colocação. Amasso, CodaSolid. Excelente jogada de oque. Excelente jogada. Moreira que achou que estava tranquilo atrás do gelo ali. Acabou tomando. Que gelo inteligente. Queimou três, né? Tem que cuidar. Esse é o momento. CodaSolid conseguiu fazer uma boa trocação contra a VK agora. Mas, claro, por conta da distância aí. Acabaram só levantando o colega. E Cauã que acaba de derrubar o general. Balassa agora a Cauã. General derrubado, eliminado. Como o Joker mencionou. O Laude com cinco eliminações. Bronos. 22 de vida. Ele está sorrindo na cara do perigo. Rebolando no cadáver das inimigas. Noda. Cara pila na mão dele. Nando9 eliminado. Ficou na mão do Mengod. O próprio K1 agora. NPS5X está com ele. Laude atrasou um pouquinho por ele. Mas vai conseguir ter caminho completamente aberto o jogo para a 6. Sim. Agora sim. Mas é aquele caminho aberto, né? Então acaba ficando com bastante dificuldade. Gastam bastante recurso. E é o que o Folha acabou de falar. Fúria é o momento de punir, né? Está bem tranquila. Tem os containers para ajudar. O Dolorido Arrambão cantou. Coda solid caindo na 9ª colocação. Juan Bobala para cima do bonde também que foi eliminado diretamente na oitava. O próprio Mengod está com o Arrambão. Machuca demais essa arma. Se machuca o gelo. Imagina o que não faz com o seu peito, Joker. E por outro lado, lá, Meta e B4 vão ter que iniciar uma... Confronto dominante. Exato. E olha a rotação da Laude por dentro do gás, deixando um jogador ali. Então fazem aquela separação porque entenderam que seria muito difícil de fazer essa entrada. Granadinha. Prozinho está fazendo chover por ali. Só bolotas. Lobato, Double Vec na mão dele. Dentro da cabana ainda. Pega para a direita, vai-se embora. O Prozinho tem uma infinidade de granadas. Olha, uma hora bate! Nossa senhora! Ah, Meta Game caindo! Prozinho, coisa linda! Balança do Juan encontra o Noda no meio do aberto. Laude que fez aquela rotação pelo gás. Já se posiciona novamente, mas tem a pedreira da B4 pela frente. Olha a fúria contra a Real. Neide para cima do Bielgote. Na câmera dele, vem direto para o Gusta. MP5 na curta, é letal. Bielgote novamente. Faz por cima a temperada, talvez um pouquinho cedo demais. Faz a segunda, tenta, ficou curtinha. Biel, movimenta para o outro lado aí. Daqui a Uambô, granada em cima do Iago. Ainda com o Biel. Se movimentando em bloco, vem a Real. Nossa senhora! Que balaço! Arremesso de beisebol no Biel. A segunda bateu bem! Deu aquela machucada na Real. Acredito que não tenha mais cronos. Olha a ratinha. Chama na P40, confiável. Balaço em cima dele. Não tomou de fã, derrubado de novo. O trade! É o famoso controle do spray, folha! É, e a Real mais uma vez cai na queda. Jogadaça da FURIA. Agora a Laude já está posicionada, Radão. 11 kills. Caiu na terceira colocação, mas vai pontuar muito bem por conta dos 11 abates. E Radão, não falamos deles, mas Tia Senna já está extremamente bem posicionada na safe. Na verdade, indo para safe e preferiram o confronto direto antes de descer. Será que ele é quanto bem agora? É 4v4! 4v4! Esse é o momento! Esse é o momento! É o Free Fire de rua, minha família. Vamos vendo. Tia Senna contra a FURIA. FURIA contra a Tia Senna. Já deu aquela quicada, arrancando 60 de vira do Rush. Ele equiparou. Vamos ver se ele vai fazer juízo ao nome dele. Agora não quer saber de brincadeira. Deu aquela recuada. Rebolou por ali o cuscuz. De olho. Rush. Machucou. Gustavo! Balou em cima dele. Não chegou gelo. Agora, no finalzinho, consegue garantir mais uma. Broco, derrubado pelo Biel. Toma lá da cá, bebê! Vai ter que descer. Napon. Tia Senna já conseguiu colocar dois jogadores na safe e vão chegando os outros dois. Devagarinho, né? Fica um ali só pressionando, enquanto os últimos vão fazer a rotação. Mengode. Rambão. Essa Rambão no Mengode pode ser crucial. Biel eliminado. Agora ficou na mão do Broco. Vamos vendo. Napon. No aberto. Pegou ali o cover do gelo. Saiu completamente. Ah, é. O problema é esse. Rambão no Mengode, amigo. Não ficará nenhum em pé. Gelo. Fiz o que falei, tipo Yoda agora. Balou no Napon. Nossa senhora! Tia Senna! Booyah! Olha a comemoração, a alegria! A Laude tem tudo pra passar o fluxo. Vai ou não, aí é mais complicado. A Rari, Natalinha. Senhoras e senhores, a zona azul já ficou na conta da meta, enquanto a Real também pula do avião. Perplexo. Como diria o Murilo Show. Veio de bocão pra cima dele. Troca de tiro em sana. Lost 21, que também tá difícil dele perder o x1, né? Coisa bonita, coisa boa. Lost 21 já se reposicionou. Entra pra dentro da casa. Evidente se entrou. É pra dentro! Guimãoz. Balbal na mão. Vamos ver os dois peitinhos. Quatro minutos e meio de queda até agora. Olha o Ian. O Umpi também tá cantando por ali. Ei, Mengod! Lost 21, Guimãoz. Os dois estão no chão. E Ian tá encaminhando pelo mesmo caminho. Cauê deu um balaço no Gusto também. Só o Cauê tá vivo da meta. Uma troca cedo que pode custar caro. Quem vai se dar muito bem com isso daí é a equipe da meta. Fica de olho, Ratinho. Olha o Ratinho. Que maldade, Ratinho. Nitrox pressentiu o perigo e o caos e vem em velocidade, Joke. Aí, esse é o momento agora, né? Tá num 2v2. Esse é o momento. Mengod já caiu. Que balaço do Lost. Lost tá jogando muito. Isto é uma realidade. Olha ele. Câmera dele. Mais um gelinho sendo rasgado. Vem pra troca novamente. Vamos for a nitrox. Terceira liberação. Fúria caindo na décima segunda. Nitrox chegou de um balão. Tilo Hooligan Skin saber de nada. Não quer saber. Olha a Red. Babalta na mão. Chamou na bolota. Entrou também. Cauê foi. Pega pela lateral. Aquela voadora de lado. Que pega ali no... Sabe? No seu ancho. Tchak Tchurug. Tchak Tchurug. Ataque das corujas. Ai, Radão. Olha, Romeu. Meus 870. Um beijo pra você. Meu Deus. Desicionado pra próxima safe. E agora tem Tropa e Laude de novo, hein, Radão. Deja vu. Deja vu. Olha como vem. Tropa. Fazendo esse avanço. Avança mais um gelinho. Killed. Câmera dele. Vai pra dentro da casa. Muito tranquilo. Equipe da Laude já tá por ali. Cauê foi pego pelas costas. A carta do Giga. Derrubado. E eliminado. Ca... 1. 7. Ca... 1. Meio... 1. 1. Eliminado dessa queda. Não clica mais, Moreira. Moreira que tá de corde. Meu Deus, Moreira. Complicou pro Brabox, hein. Ficou difícil pra ele. De um gelo no meio do aberto. Conseguiu até se movimentar. Temperou a granada aqui. Ele de fez. É lá por cima. Will levanta um gelinho também pra tampar a janela. Vai, vai. Assim. Correu. Ok. Tudo certo. Moreira deu aquela segurada. Equipe da Tropa chamando o ruchador novamente. O Anani leva a melhor pra cima do pé que é em outro lugar. Derruba e elimina. Giga agora foi derrubado também lá. O Will leva a melhor pra cima do D3. Dois jogadores da Tropa já foram derrubados. Oh, meu Deus. Três. Tudo na mão do Killed. Olha como vem de repente uma ruchada. Parece que a Tropa só ruchou e conseguiu segurar ali aquela vantagem muito bem. Aí é que tá, né. Tinha vantagem numérica. A gente tava explicando sobre isso nesse exato momento. O que aconteceu? Um dos jogadores da Tropa ficou pra trás. O Fon, ele pegou agora nesse momento uma chupetinha de um lado a outro do mapa e caiu no meio da galera ali. E já foi. E já foi, né. É, boa. Olha lá o jogador. Killed! Uma granada perfeito, Killed! E doce vingança do Killed, né. Sofre na mão do remanescente da Tropa. O Killed faz uma bela granada. E que dia faz o Killed. Que dia. Tem jogado muito. Muito bem. Quem escalou tá feliz. E a Sam caindo na oitava colocação. O Fon aqui escalou. Tá zoando a gente aqui. Mais um gelinho levantar pelo Prozinho. Quase 14 minutos de queda. Sete equipes vivas. Vivo Killed no meio do aberto. Levanta muito dinheiro. Vai ter que queimar muito recurso por ali. O bonde continua a pressão. Zenac. Boa bala em cima do Lobato. Corinthians contra B4 também. Em um outro local no mapa. Nossa Senhora, Nando. De Deming R, ele também canta. Dois peitos, tira mal, mal. Level up. Vai sair, level. Pegou mais uma balinha no general. Tava muito longe. Acabou não sendo tão eficaz assim. R7 no final da vida. Se não for levantar, não dá ruim. Corinthians caindo na sétima colocação. One-Nine. 99 na car. Eu acho muito dano. Oi. 58 agora. Deu a boa também. One-Nine leva a melhor pra cima do Qualy. Level. Todo mundo pra cima do Level. Agora ele acabou caindo. Meu Deus do céu. Caiu para o general. General que foi eliminado. Um belo lança do One-Nine. Nando quase se foi. Três abates na mão do One-Nine. Bela jogada. Dead God. Romeu. Continua ali mandando pressão. Double back na mão do Romeu. Levantou mais a bolota. Vai rasgando por ali o Nando. Já tava um pouco machucado. O Romeu leva a melhor pra cima do Modesto. Já também. Chinês. Mc7 tá na mão. Olha o Romeu. Avança. Vai pro Gax. Pra parar de tomar dano. Bom de caindo na quinta colocação. Vivo que te ficou. B4 caindo na quarta. O Killied tá no meio da safe. Se o Killied der Booyah. Não, não. É muito difícil a galera da Eletrox. Vem com a vantagem no América Total. O primeiro já rushou pra cima dele. J.H. Ô J.H. Booyah. Comemora demais. Ai. Coco. O posicionamento é bom pra dar o Coco. Não conseguiu. Pensou demais ali o Mengod. Mas também aquela história. Se tava posicionado ali, não tinha informação. É isso. Gusto até conseguiu sair. Perdeu quase 100 de vida. Biel. Por cima na Double Back. Vai temperar a Neide. Se bater vai dar bom. Pum. Leva a melhor pra cima do Bops. Cancelou. Prozin por ali. Segurou. Olha a fura também de olho. Agora sem tempero. 64 em cima do Prozin. Gusto já foi derrubado novamente. Completamente engolido pelo Lobato. Olha ele aí. Double Back na mão. Deu aquela olhada pra trás. Mengod. O Mengod rapidamente botou dois no bolso. Equipe da Fúria. Wipa e resolve muito rápido. E é o time da Real. Achou que acabou. Não. A Real tá ali, Joker. Real chegou agora pra fazer a contestação. E a gente viu que o Mengod já pegou visão do time da Real. 134 de dano. Derrubou o PH. O Mengod. Boa. Bala pra cima do PH novamente. A gente tá tomando pela lateral. Fica de olho o bonsai. Bala. Nitrox contra o bonde também em outro local. PH caiu de novo. Muita bala. Eu não sei o que aconteceu com a Fúria. Mas ligou a Fúria agora. Muito bem jogado. Vai ser complicado de conseguir levantar o Mengod. Muito por conta da safe que já tá machucando. E eles ainda vão ter que fazer aquilo. Fon conseguiu sobreviver. Mas tá com pouquíssima vida agora. É essa Fúria que a gente tá acostumado. Tem toda aquela chamada na Katana. Não conseguiu. Safe que machuca, mas dá pra sair. Jogadaça da Fúria. A Real posicionou. Tinha tudo pra conseguir tentar punir. Não conseguiu. Foi. É nada. Enquanto o Rasuri se entregava pro gás. Qualy. Bala pra cima da Nitrox ainda. Vamos vendo. De olho. Olha a bala dele ali. Qualy. A WM tá cantando. Vamos ver. WM e K. Só na pressão. E olha a Laude extremamente bem posicionada nesse momento. É verdade. Bem reparado por ali. Olha a Cauê. Muita bala. Olhou pra cima a Cauê. Vai encontrar o jogador. Tá ali. Que granada do chinês. Bom de cair em duranão na colocação. Cauê. O Cauê mandou muita bala. Explodiu tudo ali. Foi olhando na bolota. Né? Mais atrasada. E Fúria que se deu bem, hein? Saiu com dois jogadores vivos ganhando uma trocação. Muitos pontos já conquistados nessa última partida. Conseguiu segurar até o final. Pontuou muito bem. Balão. O chinês ali deu o coco. Olha que tomou muito dano. Deu aquela recota. Pegou negativa. Vitinho também tá com a WM. É. Chuva de Alpe. Carapina. A WM e Carapina. Tá movimentando. A gente pegando muita pontuação. Conseguindo derrubar o time da VK agora. Boa granada também em cima dele. Oi! Meu Deus. Ali foi chuva de moreira agora. Nitrox caído na sétima colocação. Laude. A Laude tá só de boa. Só assistindo a galera trocando e pensando. Oito pontos pra liderança. E vai garantir o melhor posicionamento. A separação deles também no 1, 2, 1. Forte. Boa. E o detalhe. Tropa pega a furia. Meta pega a coda. A TSM que já tá meio baleada. A última safe trolou. Olha onde a safe. A safe tá subindo e descendo. Olha aí. Fura caindo na sexta colocação. Olha o que led. Abençoado seja o vosso lança. A TSM caindo na quinta também. Uma eliminação na mão da Laude. Que tá na conta do Brabox. Que também faz ali o trabalho com o Alpes. Encontrou tá assistindo confiante. TK na mão do Cauê. Três abates. Coda só de caindo na quarta. Meta Game tá pegando fogo maior. Três times inteiros, hein? Três times completos agora. Ô Nessos. Free Fire de rua. Vamos ver quem leva melhor. Posso garantir pra você, Jogo, que o Buia sai entre essas três equipes. Eu acredito que vai ser aí mesmo, hein? Concordo contigo, Radão. Cauã. Um pouco machucado agora. Vai retirar a mão do Cauã também. Olha o Ian. Viu a distância aqui. Vem P5 pressionou ali. Meu Deus do céu. Que arma forte. Devo ver que era mando loche. Essa fera aí, ó. Gibbons. Conseguiu uma boa eliminação. Ian vai temperar a criminosa. Fez por cima. Não tinha mais ninguém por ali. Conseguiu o Saui. Saui. Olha Cauê. Tropa na vantagem. Interessante ali. Principalmente que dessa possível luta de laude e meta. Exato. Se botar o coquinho, o gajo já bateu. Cauê vai ter que se movimentar. Ficou preso ali um pouco no gel. E ele levantou o giro mais curtinho. Também se alonga muito mais. Dá problema. Olha a troca de tiro. Lindo, Tropa. Metagame contra Tropa. Agora brigando pelo Booyah. Ô Tropa. Booyah. Excepcional.